Eu gostaria tanto de guardá-lo como recordação, já que o meu bebê se foi. Rafael vai até o seu quarto, junto com o Eduardo procurar o exame. Cristina se encontra deitada, se recuperando da queda, e ela fica desconfiada do interesse do Eduardo com o exame. O marido de Alexandra olha o resultado. Em seguida, para evitar problemas, Cristina pede para ficar com o resultado do exame. Eduardo não pensa duas vezes, e logo faz o que a serpente loira quer. Rafael não entende nada, afinal, o Eduardo disse que iria guardar o exame no consultório. Cristina ficou atenta nessa atitude do médico. Eduardo fez o Rafael sair da estufa, inventou uma história de que gostaria de levar o exame com ele, e quando está com o resultado do exame em mãos, ele atende o pedido da surucuculoira. Rafael aceita com muita facilidade as coisas, ele deveria questionar mais, investigar mais. Por isso, a Cristina engana ele com facilidade. Essa atitude do Eduardo deve ter alguma explicação, afinal, ele é amigo do produtor de rosas. Se faz tanta questão, está certo. Fica com ele. Eduardo, não queria guardar o exame com você? Se ela deseja tanto ficar com ele, eu não vou discutir. Que médico vai discutir com uma paciente tão bonita? Tchau. Tchau. Tchau.